A agência do Serasa fica na rua Fernando Simões Barbosa, número 266, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. A partir de hoje, os consumidores podem vir até aqui para participar do feirão Serasa Limpa Nome. O mutirão permite a renegociação de dívidas com descontos especiais. Temos descontos que podem chegar até 98%. Temos 30 empresas participando dessa edição e todas estão disponibilizadas na nossa plataforma. Nesse período, a gente encontra as melhores condições com as empresas. Então, é um momento muito esperado pela Serasa e também pelos consumidores, pelas propostas diferenciadas que são apresentadas durante esse período. Isaías tinha uma dívida com uma empresa de telefonia. A conta, que era de R$ 154,00, ficou por R$ 45,00. Essa dívida, eu fiquei sabendo quando eu fui fazer uma compra, aí acusou essa dívida. Era uma dívida de uns anos atrás que eu não estava nem sabendo. Aí, como eu fiquei sabendo sobre o Limpa Nome, aí eu corri aqui e resolvi. E foi satisfatória a proposta? Muito boa. Todo o processo é feito pela internet. Quem preferir, pode até mesmo fazer de casa. Basta acessar o site feirãolimpanome.com.br. Ao informar o CPF, é preciso fazer um cadastro. Daí, então, aparecem as dívidas e se a empresa ofereceu uma proposta. O feirão é uma oportunidade para que os cerca de 670 mil recifenses inadimplentes possam quitar algumas dívidas. A negociação está pronta, disponível para todo consumidor. Você leva apenas três minutos para fazer a sua negociação. Quando você entra, se cadastra e acessa, você já pode aceitar a negociação, extrair, imprimir o boleto e já fazer a negociação.